A felicidade é como um copo que você bebe tudo e nunca joga fora Mas eu tô cansado e não quero beber Tô estressado, acabado, o que eu vou fazer? Vou tentar relaxar e ver a vida passar Porque o amor de verdade é bom quando há Mas se a felicidade tentar fugir Vou correndo atrás dela, aonde fugi? Os dias passam e eu deixo pra lá Tudo que é bom pra mim eu vou melhorar Mas se a vida dá a chance, eu não vou fugir Vou correr atrás dela, eu vou te seguir Vou tentar relaxar e ver a vida passar Porque o amor de verdade é bom quando há Mas se a felicidade tentar fugir Vou correndo atrás dela, aonde fugi? Mas se a vida passa como alguém te leva de mim O que há de errado, o que eu fiz assim O meu jeito é ruim, eu vou melhorar Se eu não esforço, então deixa pra lá Mas a vida é bondosa e não vou deixar Isso tudo que acontece me abala Mas se a felicidade vier aqui Eu não vou fugir Eu não vou fugir Não, 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 não Eu não vou fugir Eu não vou fugir De perto de ti